Nos olhos da lei. Vamos aqui aos olhos da lei. Não os achismos, as considerações da sociedade. A vida da criança ou a vida do feto? A lei brasileira responde. O artigo 227 da Constituição Federal, de 88, ele é explícito. Ele diz que a vida da criança tem absoluta prioridade. A vida da criança tem absoluta prioridade sobre a vida do adulto. Tem absoluta prioridade com relação à vida do idoso. A vida da criança tendo absoluta prioridade conforme a Constituição, se um juiz estiver diante desta escolha, um juiz que escolheu essa carreira, que é pago regiamente para decidir os conflitos, ele tem que privilegiar a vida da criança e não o que ela acha, o que ela deixa de achar. O juiz pode achar o que quiser, mas para aplicar o direito, para dar uma decisão, ele tem que observar a lei. Ou o juiz diz que uma lei é inconstitucional, ou ele aplica essa lei. Ele não pode deixar de aplicar essa lei e muito menos aplicar algo contrário à lei. Essa questão, por exemplo, das 20 semanas, 22 semanas, é uma recomendação. Nós temos aqui a Constituição como a lei mais importante do país, depois nós temos as leis, nós temos várias espécies de lei, temos lei complementar, temos lei ordinária. As recomendações não chegam sequer a ser leis. Portanto, nenhuma recomendação pode alterar ou negar a aplicação da lei. E o Código Penal não fala no tempo, Carla. Ele não diz que pode haver o aborto nessas duas hipóteses até a vigésima semana. Lá no hospital, inclusive, como é que você define que a menina estava na vigésima segunda? Esse cálculo é sempre aproximado. Ninguém vai pegar o feto e fazer datação com carbono 14. 20, 22 é uma margem aberta à dúvida. E o que a juiz e a promotora fizeram foi retardar esse processo para que ficasse cada vez mais difícil realizar o aborto garantido na Constituição e cada dia que passa a vida da criança estivesse mais em risco. E por conta disso, juiz e promotora cometeram diversos crimes. Isso a gente precisa trazer aqui para o programa. Porque isso é chocante, a quantidade de crimes cometidos por essas mulheres. E aí, gente, nós estamos falando aqui de mulheres. E eu vou dizer uma coisa para vocês com dor no coração. Se fossem homens, essa menina já tinha feito o aborto legal. Infelizmente, foram mulheres que impediram um direito garantido e, novamente, ninguém aqui está defendendo o aborto. Cada um tem sua crença e nós respeitamos a crença das pessoas. Quem não quer fazer o aborto, não o faça. Mas se a lei te dá o direito de fazê-lo, você tem esse direito. E ninguém, mas ninguém, tem que opinar sobre esse direito. Nem juiz e nem promotor. O que essas mulheres fizeram é chocante. Nos envergonha, nos entristece. É de um sadismo. É de uma perversão. Elas foram perversas, perversas. São mulheres ruins. São mulheres que nós, assim, não podemos nos espelhar. Porque tem mulheres que nós nos orgulhamos. Que mulheres incríveis. Essas mulheres não nos representam. Mas eu vou pedir aqui para o Pavinato para que ele explique esses crimes. Olha, eu fiz um resuminho para a gente ser bastante rápido e deixar bastante claro, independentemente de um estupro ser cometido por terceiro, pelo padrasto ou pelo menino de 13 anos, segundo o boato, independentemente dessa menina namorar com ele ou não, independentemente da mãe da menina ter ciência prévia ou não. Porque o jeito que a juíza fala com a mãe ou a promotora parece que a mãe cafetinava a menina, né? Sua mãe não te explicou como é que faz? Ficou horrorizado. Mas o fato é que, qualquer que fosse o caso, juíza e promotora pecaram nos seguintes quesitos. Primeiro, quanto às obrigações que o Poder Judiciário tem para ouvir uma criança. Seja uma criança vítima ou testemunha de um roubo ou de um estupro. Qualquer crime em que nós temos uma criança envolvida, o Judiciário deve, como obrigação legal, informar com adequação a etapa do desenvolvimento dessa criança. Ou seja, eu preciso passar a complexidade legal da situação numa linguagem acessível à criança e não infantilizar a informação como foi feito, de modo absurdo. Mas não é o juiz e o promotor que fazem isso direto. Eles têm que contar com uma equipe, com psicólogo, com assistente social, com assistente jurídico, às vezes até com psiquiatra, para conseguir fazer esse diálogo com a criança que é vítima ou testemunha. Ele tem que ouvir e acatar o desejo da criança, o que não foi feito. Ele deve passar informações corretas nesse meio em que ele conta com pessoas capacitadas para falar com a criança. E ele não pode causar sofrimento na criança, que foi o que ele fez. Aliás, até foi louvado o sofrimento, o seu sofrimento, a sua desgraça vai ser a felicidade de um casal e o que a criança tem a ver com isso. E também ele tem que resguardar sempre o convívio da criança com a família e com a sociedade. Ou seja, não fizeram nada disso. A criança poderia estar aqui como vítima de um roubo. Só por conta dessa audiência, a juiz e a promotora já agiram mal, já cometeram um crime conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fora isso, nós temos os seguintes crimes que eu elenquei e vou falar rapidamente. Na Lei de Abuso de Autoridades, nós temos oito crimes, Carla. O crime de constranger alguém a fazer o que a lei não manda, ou seja, evitar o aborto. O crime de privação de liberdade em desconformidade com a lei, porque a menina foi retirada da mãe e mandada para um abrigo. Sob o pretexto de que ela deveria estar a salvo do agressor, do violentador, do molestador. Ora, se eu vou à polícia e digo que alguém está me molestando, prende-se o criminoso e não a vítima. O que aconteceu aqui foi, prende a criança e deixa o molestador em casa. Isso não pode, isso não dá. Existem medidas de prisões cautelares, prisões preventivas, que a juiz deveria ter adotado e não penalizar a vítima. Outro crime é submeter a vítima de crimes violentos a procedimento desnecessário, que é o caso da audiência. A omissão de informação ou informação incompleta para alterar o curso do procedimento. Aquela coisa, chamar o nascituro de bebezinho, de criancinha, dizer que ele vai nascer vivo e depois vai ter que fazer eutanásia. E eutanásia é crime. Ou seja, incutindo na cabeça da menina a ideia de que ela seria uma criminosa se ela abortasse. Chamar aborto de homicídio. Chamar aborto de homicídio. E que pessoas são essas? Informações incorretas, mas informação falsa sobre o procedimento, sobre o procedimento do aborto. Foram falseadas todas as informações. A persecução sem justa causa. Ou seja, como a juiz e a promotora não têm que autorizar ou não o aborto que é garantido, que é permitido pela lei, esse é um procedimento totalmente descabido. Mais ainda, estender injustificadamente o procedimento. Ou seja, elas estavam estendendo isso para cada dia o procedimento ficar mais difícil. E por fim, na lei do abuso de autoridade, exigir obrigação de fazer ou não fazer sem previsão legal. Então, só da lei de abuso de autoridade eu tenho oito crimes. Aí eu vou para o Código Penal. Eu tenho o crime de coação no curso do processo, que a mãe e a criança foram coagidas. O crime de exposição a perigo, porque cada dia que passava a vida, a saúde da menina se agravava. O crime de sequestro, porque essa menina foi tirada contra a sua vontade e contra a vontade da mãe. também o crime de abuso de incapazes. A juiz e a promotora abusaram de uma menina de dez anos. Também o crime de dano, e é um crime novo no Código Penal, Carla. É o artigo 147B, dano emocional que afete o desenvolvimento da mulher. Isso afetou o desenvolvimento dessa menina, sem dúvida nenhuma. Também o crime de prevaricação, porque juiz e promotora não fizeram o que elas são obrigadas a fazer como autoridades. E, por fim, o crime de violência arbitrária, que é um crime típico de funcionários públicos. Acabou ou não acabou? Tem mais os crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é não ordenar a liberação de quem se sabe que está sendo guardado, mantido, sem liberdade, ilegalmente. e também o crime de tortura, que é o crime da Lei 9455 de 1997. Então, tem aí 17 crimes dessa juíza e dessa promotora em hipótese, porque elas fizeram condutas criminosas. Olha só, 17 crimes. Estamos falando de 17 crimes cometidos por uma juíza e uma promotora. E um hediondo, que é a tortura. Crime hediondo, que é o crime de tortura. Ou seja, com uma menina de 10 anos que acabou de fazer 11 anos, de novo, eu vou falar aqui que mulheres são essas. Essas mulheres são horríveis. Essas mulheres não deram certo. Aí a juíza diz eu fui condecorada, que ela ganhou promoção, diz que a promoção foi antes. Eu espero que elas sejam punidas, que o Conselho Nacional de Justiça tome as devidas providências.